Eu vou dizer às outras pessoas, mas só que isso, eu vou explicar que se você tiver uma coisa assim, você não pode ter vergonha. Porque se você ter vergonha, você não há de cumprir aquilo que é necessário. E aí 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 Pode sentar na cama, tirar sapatos e tirar camisas. A hoxa em baixa. Então agora, os peixes aqui, fica sentado. Faz favor, senhor Nelson, respira fundo da boca. Na boca. Onde você vai fazer? Eu não tenho nada. Você vai fazer tudo? Eu vou fazer tudo, porque é assim que eu vou fazer tudo. Eu preciso fazer tudo. Você pode fazer tudo. Um, não tenho nada disso. Um, não tenho nada disso. E tu pode arrancar para o rapaz bonito. Estou a ouvir o que ela está dizendo. Diz que você mudou muito, já é um rapaz bonito. Até pode amar. Já é um rapaz bonito. Obrigada. Ok, tchau. São pessoas que me conhecem. Estão a admirar agora aqui. Você já mudou muito. Está vendo? Mudou muito. Já está bonito. O rapaz bonito. Porque a minha situação estava crítica. Muito crítica mesmo. Está vendo? Então, quer dizer, esta imagem que muda. Depois da pessoa fazer o tratamento. A pessoa começa a mudar. A vida tomar uma outra dimensão. Está vendo? É assim mesmo. É assim. Agora ele aceita com preservativo? Aceita. Porque não. Até agora que nem quero o filho. Aceita bem. Em casa tem uma caixa. E essa caixa não acaba. Ainda mais é assim mesmo. Não dámão. Tem uma caixa não. Não dámão. Não dámão. E assim mesmo. É assim mesmo. Não dámão. É assim mesmo. É assim mesmo. Estão limpas essas papas? Estão limpas. É assim mesmo. Agora acho que vou segurar aqui na entrada. Mas agora eu comecei a tomar aqueles comprimidos e acho que já cada vez mais estou a ficar... Mais gorda. Mais pequenina. Não, estou a ficar pequenina. Sim. Porque eu era gorda. Era uma senhora gorda, bonita, mas... Agora já estou a acabar. Agora não sei, mas tenho esperança que vou recuperar um dia. Mas eu desde a montanha era bonita. Era bonita. Agora sou feia. Porque tomar comprimento. Sou muito feia. Não, está feia. Eu sou feia agora porque tomo comprimento, mas estou bem saudável. Não, não, não. Exative. Mata-lo, Mata-lo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL